Era de madeira, aí esse ano agora eles inauguraram a ponte de concreto e falta agora asfalta a cabeceira dela. Várias pontes da 1963 Transamazônica fizeram agora de concreto mas ainda não concluíram as cabeças que a gente chama Cabeça da Ponte. Mas tá boa demais a estrada, né? Tá. Ela foi agora esse ano, ela foi tapada, a operação tapa-buraco, né? Aí tem uma empresa que tá trabalhando dando manutenção na estrada. Até melhor então. Tá ficando melhor. E tem um plano de concessão pra ela toda, né? Eu sei que...